Música Salve a natureza! Hoje nós estamos aqui mais uma vez no Parque Severo Gomes encarando uma chuvinha de leve com essa aranha maravilhosa que é a anéfila é o gênero dessas aranhas maravilhosas que tem esse abdômen grande e colorido e fazem essas teias aqui que são proporcionalmente presta atenção, presta atenção presta atenção, comitê presta atenção, é eu que não prestejo essas teias aqui, elas são mais fortes proporcionalmente do que o aço meu irmão, tanto é que são estudadas pra uso da engenharia e tanto é que as vezes elas pegam passarinhos são mais elásticas que o nylon exatamente, olha só, é muito bom, tem um câmera bem estudado, um cara, um rapaz muito, né cara só que o mais importante que eu tenho pra falar dessa aranha aqui e é que ela não faz mal algum ela é um bicho grande que pega até passarinhos assim, igual eu falei só que ela não faz mal algum ela é venenosa assim como todas as outras aranhas mas ela não representa nenhum perigo pro ser humano olha só e a teia dela é impressionante, né as fiandeiras estão trabalhando a cada instante ó, fazendo um rapel aqui, essa aranha ela tece teias tão grandes no meio da floresta, que é pra aquele fluxo de insetos voadores que passam pra eles ficarem presos ali no meio então ela vai e depois empacota eles com as fiandeiras com o auxílio dessa seda aí que ela produz esse abdômen gigantesco, lindo e o machinho o machinho tá aí na teia também aqui não vai dar pra mostrar mas os machos desse gênero eles são bem menores cara, ele é menor que o abdômen dela parece uma miniaturinha que bicho legal, hein cara olha só como ela usa as patas da frente pra explorar nossa, ela tá no sovaco ela vai morrer, coitada mas assim tá focando legal, né ela parou, sossegou lembre-se, não matem as aranhas elas nos ajudam a controlar a população de mosquitos de baratas e de outros animais que transmitem doenças e várias doenças então elas são muito importantes a gente tem muita sorte de ter elas aqui nas cidades, né porque elas nos ajudam a combater essas doenças aí que muitas vezes são culpa do saneamento básico da falta de planejamento da cidade então, salvem as aranhas salvar a natureza vamos começar por elas e se quer um incentivo pra cuidar de aranha, cara dá uma olhada nessa aqui que bicho lindo, hein pelo amor de Deus agora tá dando pra pegar bem pegar bem, né e aí, dona aranha tá bonitona, hein será que se ela me picar eu ganho algum poder? eu acho que não pelo menos não ganha nada nem perde também então vamos lá tem veneno, assim como qualquer aranha essa aranha aqui ela tem veneno, assim como qualquer outra aranha assim, mas ela é uma espécie não vou dizer dócil mas é uma espécie de índole calma ela não tem por que atacar o ser humano você tá vendo aqui que eu peguei ela da teia dela calmamente aqui e não precisei destruir a teia dela diga-se de passagem, né porque senão os ambientalistas de internet vão falar não, porque esse cara aí é ele, o Richard lá o outro, não sei o que vai cutucar o bicho ali calma aí, meu a gente não fez mal nenhum pra esse animal aqui, não é só pra explicar e mostrar a beleza e olha só esse cefalotóxico é metálico é metálico total, cara que coisa linda parece que é pintar da mão, né como é que a galera valoriza às vezes umas coisas tão bestas, né e não consegue valorizar a beleza de um bicho desses, cara olha isso e não faz mal algum ele não me vê como alimento não me vê como inimigo aqui eu não tô demonstrando você vê que ele tá andando calmamente na minha mão acostumou agora essa menina aqui essa grande moça essa grande néfila é a... como é que chama o nome científico? pô, na hora do nome científico eu sempre me enrolo, né cara, é impressionante olha só como eu lembrei na edição do vídeo é a néfila clavipes então se você gostou dessa joia da natureza que é essa aranha maravilhosa não deixe de se inscrever de apertar o sininho aí pra ficar ligado em todas as nossas novidades aqui do canal e espalhe e espalhe inscreva-se com espalhe espalhe essa mensagem por aí por todas essas aranhas cara não são só as néfilas não muitas aranhas aí entram em contato com o ser humano e também é importante a gente não oferecer não é famoso não dá brecha, né pra isso não acontecer não vai deixar lixo espalhado não verifica se você mora numa área rural por exemplo antes de calçar um sapato se não tem nenhum bicho dentro que aí a gente consegue minimizar os acidentes a gente tem que importantemente falar isso a gente tem que parar de enxergar esses animais como vilões e sim como nossos aliados tá bom então é isso aí gente quinta que vem tem mais e a gente fica por aqui né dona Néfila aí a gente filma devolvendo ela pra teia os caras não falam né levou pra casa tchau lindo Ana que lindo hein cara meu obrigado eu te daria um beijo se você não fosse me picar é isso aí já abusei demais né vamos tirar umas fotinhas antes de soltar ela vou parar de gravar filmando então agora com essa Néfila no bíceps acabei de mandar aquele anabolizante de aranha pra ver se eu fico igual o Peter Parker mentira vamos lá então agora moça muito obrigado pela sua paciência viu melhor que muitos humanos por aí tirei da sua casa sem permissão nenhuma agora volta volta pra sua teia meu amor olha que linda agora já focar esse bicho na teia é impossível né com a nossa câmera tá precisando de câmera viu se tiver algum patrocinador de câmera interessado mano eu peguei ela mentira o cameraman é muito bom não precisa não tá muito focado mas deu pra ver né Fila aqui no bicho posta eu peguei ela aqui no bicho eu peguei ela eu peguei ela eu peguei ela eu peguei ela eu peguei ela